Você já percebeu que a Lua, ela às vezes aparece para nós com uma outra coloração? É sobre isso que nós falaremos hoje aqui no vídeo no canal Geografia Irada. Bom pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Se chegou a primeira vez, eu sempre peço para você colocar aqui o nome do local que você está assistindo esse vídeo. Qual é a cidade? Qual é o país que você está assistindo esse vídeo? Se ele for útil, você gostar, eu fico muito feliz de você curtir. E também, se você não é inscrito, se inscreva aqui e venha aí ter os vídeos mais irados de Geografia para fazer você pensar. A Lua é o nosso satélite natural. A origem da Lua, existem duas teorias mais aceitas de como ela surgiu. Uma é, no próprio surgimento da Terra, que está relacionada ao Big Bang, essa grande explosão, essas partículas que deram origem ao planeta Terra, elas também deram origem à Lua. Outra teoria é que se chocou um grande bloco, um grande meteoro, um grande meteoroide, assim como o nosso planeta e parte desse planeta se desprendeu e deu origem à Lua. Então, as duas teorias são defendidas por inúmeros cientistas. Mas a Lua, sim, ela exerce grande influência no nosso planeta. Os agrônomos estudam, sim, para relacionar as culturas. As mulheres estudam até para falar sobre o corte do cabelo. As pessoas estudam também para falar da pesca. A relação, sim, à Lua exerce grande influência no nosso planeta. O que cabe, claro, a gente entender sobre a coloração, antes de eu falar pontualmente da coloração, é que a Lua vai exercer três movimentos. A Lua faz o seu movimento no seu próprio eixo, que é o movimento de rotação. A Lua também vai girar ao redor da Terra, que é o movimento de revolução. E a Lua faz a translação junto com a Terra, elas vão fazer o movimento ao redor do Sol. Esse movimento é 365 dias e aproximadamente 6 horas. Os outros dois têm aproximadamente 28 dias. Por isso que cada Lua tem sete dias, cada fase, né, cada fase da Lua. E a Lua, nesse movimento que ela faz ao redor da Terra, tem momentos que ela está mais próxima, momentos que ela está mais afastada. O momento mais próximo, né, o Perigeu, Peri lembra de perto, né, fica a cerca de 350 quilômetros, eu vou redundar pra você. E o mais afastado, nesse ciclo que ela faz ali, né, vai ter ali um pouco superior a 400 quilômetros, 400 e... Vamos redundar a 450 quilômetros. Então, isso aí vai influenciar também no que a gente chama de Super Lua, né, aquela Lua bem grandona. E isso, quando ela está lá no movimento, lá mais próximo, nesse período que ela está mais próxima, e também quando ela vai estar mais próxima ao horizonte, vai dar a sensação pra nós que ela é maior. Mas é apenas, né, impressão, ela não aumenta o seu tamanho, sim, a nossa visão sobre ela. Como ela está mais próxima, mais baixa, né, devido a essa relação da proximidade, e isso vai dar a impressão que ela cresceu. Às vezes a pessoa ali pensa, pô, parece 30 vezes maior, né, que é a média mais ou menos, mas também isso pode acontecer lá no momento, né, do mais, né, digamos, o momento mais afastado ali, que ela vai estar menor. Então, nós temos essa sensação, é da posição em relação à Terra. Tranquilo? E isso, claro, a gente vai entender também que toda essa movimentação, a Lua, às vezes, ela vai ficar, né, esse movimento da Terra girando e a Lua, né, em toda a sua órbita, vai chegar o momento que a Terra, ela vai dificultar, um, a passagem dos raios solares. E isso vão gerar os eclipses, tá? Então, esses eclipses também vão influenciar na coloração da Lua. Então, a Lua branca, que mais aparece para nós, normal, né, que seria, como ela é um ácido que não possui a sua luz, os raios solares vão bater, e aí a gente vai ver ali, né, aquela iluminação que vem direta, né, do Sol. Então, a gente vê, geralmente, a Lua com essa coloração mais branca. A Lua azul, presta atenção, a Lua não fica azul. É apenas uma denominação que foi dada, né, e geralmente acontece a cada dois anos, isso é uma média, e acontece na Lua cheia. Tá, Marcelo, então, o que seria isso? Seria quando eu tenho a Lua cheia, né, seriam duas Luas cheias num período, ali no intervalo de 30 dias. Então, quando acontece isso, isso é denominado a Lua azul. Por exemplo, deu lá no dia primeiro, né, a Lua, a primeira Lua cheia, e aí a segunda, né, vamos por ali, passou mais ou menos 28, 29 dias, vai acontecer de 31. Então, isso vai ser denominado a Lua azul. Outra coloração mais amarelada, mais laranja que pode aparecer, e isso também pode estar relacionado, né, a todos aí os elementos que estão na atmosfera. Desde elementos relacionados, né, à poluição atmosférica, ou os próprios raios, os gases que estão, geralmente gases, como o gás, é, metano e outros gases que estão na atmosfera, que vão dar essa impressão dessa coloração da Lua pra nós. Então, o que a gente tá vendo, os raios, né, eles vão ser propagados, e aí a cor, por exemplo, azul, né, elas propagam com mais facilidade pra várias direções. E a cor vermelha, não. Olha que interessante, né? A cor vermelha, então, por exemplo, quando tá naquela posição ali do eclipse, então a cor azul, todas essas cores que vão ser emitidas, vão propagar. A cor vermelha, ela vai, né, ficar, digamos, mais concentrada, e vai dar essa impressão, por exemplo, da Lua vermelha. Então, acontece quando? Quando eu tenho um eclipse, né, a cor vermelha vai ser concentrada, e aí vai dar essa impressão. Outro, claro, que nem eu falei pra vocês, partículas atmosféricas, né, de gases aí, mais pesados. E também, quando a Lua tá mais próxima ao horizonte, essa combinação, vão dar uma coloração mais avermelhada. Amarela e laranja, muito relacionada aos gases que estão na atmosfera, também não esquecer disso. A cor azul, não existe isso, né, é apenas pra uma característica, e a cor branca, sim, que está relacionada diretamente. Lembrando que a Lua, ela tem quatro fases, né, a Lua nova, né, quando ela tá lá na posição, vou desenhar aqui pra você entender. Então, como se fosse aqui, por exemplo, ó, o Sol tá aqui, bonitão, né, aqui tem a Lua, a Terra. Então, nesse primeiro momento aqui, é a Lua nova. Aí ela percorre sete dias, chega aqui, a gente chama de Lua quarto crescente, né, do outro lado, a Lua cheia. Ela vai finalizar, minguando, minguante. Então, pra lembrar, quando eu sou novo, uma pessoa nova, eu também nasci novo, né, eu vou crescendo, Lua crescente, quarto crescente. Chego do outro lado, já fiz um longo trajeto, na minha fase adulta, tô de saco cheio. E vou ficando velho, eu vou minguando, eu vou diminuindo. Hum? Eu espero que eu tenha te ajudado, feito, pensar sobre, sim, a coloração da Lua, que está relacionada mais diretamente ao quê? A esses gases que estão na atmosfera. E também a posição da Lua nos movimentos que ela faz, diretamente ao movimento de revolução, né, que ela faz ao redor da Terra. Se gostou, curte, compartilhe a marca aqui, vem com Geografia Irada, vamos juntos aprender a geografia de uma forma divertida e eficiente. Até mais!